Um filme de terror brasileiro baseado em fatos reais. Hoje eu quero falar sobre esse filme que passou batido aí, poucas pessoas ficaram sabendo do lançamento dele, e também queria falar sobre outra questão, que é a dificuldade de se produzir qualquer coisa nesse Brasilzão ultimamente por conta do público. Não é nem a dificuldade de produção não, mas eu falo isso depois, vamos falar do filme primeiro. Bom, o filme que eu quero falar em si é o Macabro, o filme de 2019, dirigido por Marcos Prado. Marcos Prado, que no começo da década de 2000 montou junto com o Padilha uma produtora chamada Zazen Produções. Essa produtora fez muita coisa bacana, fez o ônibus 174, que inclusive eu já falei aqui no canal, um filmaço. O Marcos Prado também produziu o Tropa de Elite 1 e 2, ele dirigiu aquele paraíso artificial, paraísos artificiais, não sei. Então assim, definitivamente não se trata de um diretor qualquer, tá? E esse novo filme dele, o último filme dele, o Macabro, ele conta uma história impressionante. Quem é mais velho aí deve lembrar de meados de 1990, que o jornal só sabia falar do tal dos irmãos necrófilos. Mãe e filha só saem acompanhadas de um dos homens da família armado de espingarda. Se você vê as vítimas dele, o que eles fizeram, você pica ele todinho, você faz o picadinho dele. É o melhor rematar mesmo. Dois homens que estavam aterrorizando a região ali, no interior da região do Rio de Janeiro, né? Eles conseguiram driblar a polícia, eu acho que por quatro anos, né? O Lázaro fica no chinelo. Eles não pararam de matar nesse tempo, eles tinham, o método deles era estuprar, matar, estuprar de novo, morto, né? E eles deixavam o corpo em posição diferente, enfim. Esse caso foi tão maluco, né? Que a população e até alguns policiais acreditavam numa superstição. Eles falavam que esses garotos tinham poderes, eles poderiam ficar invisíveis, correr pelas copas das árvores. Era impressionante. E aí, quando eles descobriram que os pais, né? Que viviam ali na região, eles faziam parte de uma religião africana, eu não sei ao certo qual era. Aí o preconceito pelo desconhecido veio, não teve jeito. Eles tinham certeza que a culpa desses meninos estarem matando era culpa do demônio, era coisa da religião deles. E aí o problema é, vai tentar explicar pra essa galera, né? O pai do menino, que aquela oferenda que ele tava fazendo ali era justamente pra tentar acabar com aquele problema. E depois de tudo isso acontecendo, né? Um dos irmãos morreu, o outro foi preso. E depois de muito tempo, foi vir à tona que talvez, ó, talvez esse irmão tenha sido preso injustamente. É como se os responsáveis tivessem prendido ele porque precisavam incriminar alguém. E o outro tinha morrido, então esse aqui vai embora. Isso é um boato ainda, o filme aborda isso levemente. Então, assim, foi um caso complexo que envolveu necrofilia, racismo, incompetência. Tudo isso do mesmo lugar, junto a isso, tá? Com um cenário belíssimo ali das montanhas ali no interior do Rio de Janeiro, que você tem uma história digna de fazer um filme. Agora, assim, antes de entrar a fundo no filme, né? Pra que eu quero falar de umas cenas e tudo, eu queria falar sobre aquele segundo tema, né? Sobre a dificuldade de se produzir por conta da população. E o problema é o seguinte, é que ninguém, o povo, não consegue não levar a coisa pelo lado político. E o detalhe, tá? É levar pelo lado político do lado negativo. É como se, assim, se Scar fez se fosse do Padilha, ia ter gente falando Ah lá, o maconheiro fez um filme só pra falar de droga. Daqui a pouco vai estar pichando o Legaliza nas paredes aí. Se Poderoso Chefão, Bons Companheiros, Cassino fosse de algum brasileiro, iam falar lá, turma da lacração, querendo falar bem de bandido. Agora, mafioso é vítima da sociedade. Leva o bandido pra casa. Ia ser esse papo de sempre. Ô, que coisa chata, meu Deus do céu. Ninguém liga o Lá com o Cra, né? Porque, pensa bem, o mesmo diretor que você tá enchendo o saco por causa desse filme, que você nem viu, é o mesmo cara que produziu Tropa de Elite, o seu filme de cabeceira. Falta você tatuar o Bop na pele por causa desse filme. E sabe o que que acontece? Ao invés da pessoa assistir o filme e falar sobre o filme, não. Os comentários giram em torno de, olha aí, a turma da lacração, macabro é colocar racismo em tudo. O diretor da bosta desse filme deveria dar briga pros bandidos. Esse filme, pela sinopse, ó, detalhe, pela sinopse, parece que tem a intenção de inocentar. Ó, pela sinopse, parece, o cara nem viu o filme. Agora sim, existe a ditadura do cinema, pelo jeito, né? Se existe um bandido na história, você não pode mostrar um outro lado. Não pode. Você não pode mostrar que, talvez, esteja acontecendo um racismo em cima da família desses bandidos, por exemplo. Se o filme abordar temas demais, você não consegue assistir, você acha que tudo tem um lado político, aflorado. Meu Deus do céu. Bom saber, porque quando eu for escrever alguma história, ou dirigir alguma coisa, eu vou saber que eu não posso colocar temas demais, senão o povo vai achar que eu sou lacrador. Enfim, eu queria falar sobre isso porque isso me incomoda demais. Assim, eu vou ser sincero, eu vou confessar uma coisa. Durante a exibição do filme, eu fiquei com... Em um momento, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo deles tentarem justificar o crime. É como se, assim, olha, esses meninos aqui, eles estupraram, mataram, e depois estupraram o corpo morto porque eles sofreram algum tipo de racismo, etc. Eu fiquei com medo do filme querer justificar. Felizmente, isso não acontece nesse filme, tá? Eles mostram um lado, que existe um racismo dentro daquela região, principalmente em cima da família dos pais desses meninos, mas isso, hora alguma, é utilizado para justificar o crime deles. Basta assistir o filme que você vai ver. A galera está inflamada demais. Mas imagina se a pessoa, de um lado, vamos supor, uma pessoa de esquerda vai olhar a tropa de lixo e fala Não, esse filme aqui não é bom não. Sabe por quê? Porque o policial mata. Aqui está mostrando que ele tem família. Isso aqui não existe. Claro que existe, gente. O mundo não é preto e branco, não. Mas vamos parar de falar disso. Vamos falar do filme em si. Dessa vez, eu não vou falar com spoiler, tá? Porque eu quero indicar esse filme para vocês assistirem por conta própria. Ele está disponível na Globoplay, enfim. Então, vamos dar uma olhada cena por cena desse filme, tá? Macabro, ele começa questionável, tá? Eu não entendi muito bem por que eles decidiram iniciar o filme com o caso, aquele caso do policial do Bop, em 2010, né? Que matou um menino que estava com uma furadeira na mão. Ele confundiu, né? Eu entendi, assim. A intenção é eles tentarem pegar esse personagem policial e classificarem ele como uma personificação de todos os policiais do Rio de Janeiro. Declarando que aquele personagem é fictício. Mas isso criou uma distração. Distração porque parece demais tropa de elite, sabe? Aquele início, senta o dedo nessa porra. Isso cria distração. Mas, ó, felizmente isso não dura nem dois minutos e logo a gente vai para o interior do país. Cenas lindas, uma fotografia precisa, tá? O clima da cidade é misterioso, né? Existe um medo no olhar da população. Praticamente todo mundo com uma arma na mão. É muito bem produzida essas cenas. Agora, sério, tá? A narração que entra do tal policial do Bop aí volta a me tirar do filme. E assim, quando o conteúdo da fala dele é coisas tipo Por causa da merda que aconteceu naquela favela, eu fui obrigada a vir pra cá resolver esse problema. Isso é desnecessário porque a gente já tinha entendido, tá? Não precisa narrar, não. Essa narração vira um problema de verdade quando você percebe que logo eles vão abandonar essa ideia. Ou seja, é uma escolha narrativa que dura ali uns 10 minutos e pronto. Por alguma razão eles utilizam para explicar o que já estava explicado. É uma bobagem, mas enfim. Logo o filme ganha força quando essa narração sai, né? O thriller se inicia, né? Quando o filme expõe ali a brutalidade dos criminosos. Como eles estão assombrando aquela cidade. O medo da população, achando que tem demônio envolvido. Mostra o feto do lado de uma mulher morta. Fotos expositivas, tá? Existe um clima muito tenso no ar. Um padre estranho, algo nesse sorriso não tá certo. A escolha de gravar em locação real é muito boa, tá? Foi muito feliz quem decidiu isso. É assim, dá pra sentir a umidade do ar. E assim, é interessante. Tem muito coadjuvante nesse filme que tá impecável, tá? O jeito que eles se movimentam, a voz. É tudo muito bem dirigido. E aqui o filme se entrega completamente pro thriller, tá? O suspense propriamente dito. Eu tinha dito que é terror, mas na verdade é um suspense. O clima do filme lembra muito aquele filme asiático. O Lamento, inclusive, fica a recomendação. Porque pra mim o Lamento foi o último grande filme de terror que lançou. E aqui, ó. Sempre tem um efeito sonoro grave lá no fundo. Isso cria uma ambiência, sabe? Uma ambiência opressora. Lembra, inclusive, a ambiência do Silent Hill, né? O filme não cansa de ter cenas lindas, tá? É uma produção bem rica, tá? Todos os objetos de cena, figurinos, são bem feitos. Com exceção da roupa da galera do Bop aí, né? Tá totalmente descaracterizado. Essa roupa de tiro de guerra novinho não pegou muito bem, não. Mas, ó. Em geral, tá? O filme, quando ele engatilha de vez, passa a funcionar perfeitamente. Reviravolta, muito arco intrigante. As cenas de ação são muito bem feitas. Tudo muito bem fotografado. E o final, ele é bruto, direto. É um final justo. Pra quem conhece a história certinho, tá? Vai perceber mudanças aqui. Não é um filme definitivo pra você conhecer a história deles. Mas pode ser uma boa porta de entrada. Mas aqui a gente tem um filme que tem seu valor, que eu acho que vale a pena dar uma moral, porque eu tava sentindo falta do brasileiro produzir filmes sobre histórias reais aqui do país, né? Tem tanta história bacana. Lá fora, o pessoal valoriza tanto. O americano adora contar a história de americano. Eles fizeram o filme até adaptando a história daquela mulher que fez aquele rodo prático. É um esfregão prático, não sei. Mas aqui não. A gente joga fora e aí tem que vir Netflix pra poder adaptar pra um documentário. Mas por essas razões, eu acho que vale a pena dar uma moral pro filme. Me fala o que vocês acharam do filme. E é aquela coisa de sempre, né? Deixar um comentário, um like, uma inscrição. Enfim, até o próximo vídeo e tchau!